Assista agora no APTV, Receita de Família Olá pessoal, sou o Chef José Alves, estou aqui no APTV novamente. Obrigado Vânia pelo convite, eu vou ensinar para vocês a fazer o chocotone. Tem um truque, tem um modo de fazer que vai ficar muito legal para você comer, dar de presente, tá? Saborear com toda a família. Vamos aos nossos ingredientes? Para o chocotone, os ingredientes são esponja, 375 gramas de farinha de trigo, 70 gramas de fermento biológico e 250 ml de água. Para a massa, 625 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de açúcar, 200 gramas de margarina sem sal, 30 gramas de glucose, 30 gramas de leite em pó, 6 gemas, 10 gramas de sal, 250 ml de água, aroma de panetone a gosto, 700 gramas de gotas de chocolate ou 100 gramas de uva passas, 200 gramas de frutas cristalizadas. Vamos começar a nossa receita com a primeira etapa, é a esponja, tá? O que é essa esponja? Ele vai ativar o meu fermento. Então, eu coloquei aqui 30% da nossa receita de farinha, né? Vou colocar o fermento e vou colocar água aos poucos, tá? E vou misturar até virar uma massa bem mole. Ela tem que ficar bem macia, tá? Eu não posso colocar toda a água, por quê? O pulo do gato é esse. Se a farinha estiver muito forte, eu vou colocar mais água do que está pedindo. Se a farinha estiver fraca, eu vou colocar menos água do que está pedindo. E aí eu vou deixar dobrar de volume essa mistura que eu fiz aqui, ó. Tudo bem? Como televisão é tempo, eu tenho uma pronta aqui, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o creme da minha massa, tá? Eu vou pegar o leite em pó, eu vou colocar as gemas, o açúcar, eu vou colocar a minha margarina, vou pegar também a glucose. Ela é meio chatinha de trabalhar, é assim mesmo, tá? E aí eu vou bater esses ingredientes até virar um creme. Bati aqui, eu vou ter um creme dessa consistência, ó, desse jeito. Vou colocar esse creme junto com o meu fermentinho, a minha esponja. E aí sim, vou colocar a minha essência, tá? Então adicionei aqui, agora é com a mão, tá gente? Ó, venho aqui pra misturar. E aí vem a farinha. E também o sal. Alves, por que que eu não coloquei o sal junto com o fermento? O sal, ele serve pra dar sabor e equilibrar o fermento, a fermentação da minha massa. Se eu colocar o sal junto com o fermento, ele vai matar o meu fermento. Você vai perder a sua massa. E aí eu vou sovando e repetindo o segredo, a água tem que ser aos poucos. Eu não sei como a minha farinha está, se ela está forte, se ela está fraca. Vou fazer uma massa até ganhar consistência. E assim que ganhar consistência, vou colocar na bancada e vou amassá-la até ficar lisa. Quanto mais eu amassar a minha massa, quanto mais ela ficar lisa, mais macio vai ficar o meu chocotone. Pessoal, estou aqui ó, rasgando a nossa massa, tá? Pra ativar o glúten dela, pra depois ela conseguir segurar o gás que o fermento solta. Minha massa ficou lisa, começou até a desgrudar da mesa e da minha mão. Eu usei o auxílio dessa espátula. Eu não coloquei óleo e nem farinha. Está pronta, está lisa. Eu fiquei aí uns 10 minutos sovando ela. Eu vou abrir a minha massa e vou colocar as gotas de chocolate, porque eu vou fazer chocotone. Se eu quisesse panetone, iria colocar as frutas e também as uvas passas, tá? Aqui ó. Vou colocar as gotas. O gostoso é que ele fique bem recheado. E aí vou misturar até essas gotas ficarem bem misturadas na minha massa. Pronto. Misturei todas as gotas. O que que eu vou precisar de uma balança, tá gente? Ó, uma balancinha. Lembra que eu falei pra não usar óleo na hora de sovar? Eu vou usar um pouquinho aqui na minha balança, pra não grudar. E um pouquinho só na minha mão, pra mim trabalhar com a massa. Tenho essas formos aqui, eu vou pesar 2 de 500, tá? Essa receita aqui vai render 5 panetones, tá? Se você fizer de 450 gramas. Eu pego e faço um montinho, pra ficar mais fácil você em casa. E aí coloco de cabeça pra baixo e vou boleando com as mãos. Se eu quiser auxílio da espátula, ó, vai ficar bem mais bonitinho. Feito isso, coloco aqui na minha forma. Posso amassar, tá? Pra ele ficar bem uniforme. E aí eu vou deixar crescer até em cima. Pessoal, nosso chocotone já está no tamanho ideal. E uma dica legal, eu vou fazer um corte em cruz, em cima do panetone e o chocotone. Por quê? Se eu levar o forno desse jeito, ele vai crescer desproporcional e vai derramar, vai ficar feio. Vou levar pro forno. Meu forno, 180 graus, 30 minutos. De 30 a 40. Beleza, pessoal? Está aqui o nosso chocotone pronto. Olha que legal. E aí aqui eu tenho algumas sugestões. Você pode banhar de chocolate, um ganache, rechear de brigadeiro, uma trufa. Jogar frutas por cima. Colocar uma florzinha de pasta americana. Tem essa embalagem também que é muito legal. Ó, dá pra você ver o produto. E vamos provar? Vou pegar um pedaço aqui. E aí Muito bom. Faça na sua casa. Dê de presente. Venda, faça uma renda extra, né? Muito legal. Gente, ministro aula no Brasil inteiro e fora dele também. Eu estou também no Facebook José Carlos Alves. Também Instagram Chefe José Alves. E tem o site www.josealveschefedecasa.com Vânia, muito obrigado. Um feliz Natal pra vocês. Um feliz ano novo. E espero estar de volta aqui no ano que vem. Tchau e até mais. Muito bom.